Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá! Olá! Olá, Pato! Olá, Ellie! Olá, Soninho! Olá, Sonequita! Oh! O que é isso? Parece uma nave espacial E está indo para o planeta do Pocoyo Espero que sejam amigos Bem, pelo menos são educados Opa! Não há motivos para ter medo, Pato Está tudo bem Minha nossa Parece que gostou de você, Ellie Pocoyo Ellie e Pato têm uma coisa para contar a você Eles acabaram de ver uma nave espacial Aí está Bem ali! Bem ali! Pocoyo não acredita em mim? Vocês podem dizer a ele onde a nave espacial está? Atrás de você! Está atrás! Sim! Aí está! Vejam! O Pato também é corajoso O que? Vejam! É um carro! Um carro muito pequeno Eles são alienígenas Alienígenas acrobáticos Eles são muito, muito legais Uau! Vamos todos aplaudir nossos novos amigos O que é isso? Ah, entendi É o Circo dos Irmãos Marcianos Circo? Sim! Você não sabe o que é um circo, Pocoyo? Sim? Não Circo? Incrível! É um circo! Sim, Pato É bem pequeno Um controle espacial? Minha nossa! É um circo! E um circo de verdade! Parece que o Pato encontrou o controle do espaço Minha nossa! Parece que se você apertar o botão errado Pode destruir todo o universo! Circo? Ah, entendi! Ah, entendi! Nosso amigo diz que precisam praticar primeiro Então precisaremos ir embora O que é isso, Ellie? Quer ficar e assistir? Talvez se todos pedirmos com gentileza Eles nos deixem ficar Estão prontos, pessoal? Ah, por favor! Por favor! A gente pode assistir! Opa! Opa! Que legal! Podemos ficar Apresentando... O alienígena mais forte da galáxia Ellie disse que seus pesos são muito bonitinhos São tão pequenos Minha nossa! Bravo! Vamos todos aplaudir! Viva! E agora, em nossa próxima apresentação O perigoso mergulho profundo O que foi, Pato? O trampolim é baixo demais? O trampolim é baixo demais? Aparentemente, a água está gelada demais E agora... O grande final O grande final O grande final O grande final Isso foi incrível! Vamos todos aplaudir os irmãos marcianos Epa! Epa! Nosso amigo aqui diz que é hora de colocar Alguns cartazes para o show Claro! O vamos! O vamos! O vamos! Pocoyo pode levá-lo no vamos! Vamos! O vamos! O vamos! O vamos! O vamos! O vamos! O que será que o Pato e a Ellie estão fazendo? Ah! O que é que foi? O que é que o Pato? Ah! Pato! Isso é o controle espacial? Mas... o senhor Marciano pediu para não brincarmos com isso. Ele disse que coisas ruins poderiam acontecer. Não! Pato! Você não pode! Não! Minha nossa! Ah! Oh, não! Ellie! Pato! Parem com isso! Por favor! Onde será que está o Pocoyo? Ah! Aí está ele! Parabéns! Tudo pronto! Bom trabalho! Agora precisamos voltar ao circo! É um alienígena nervoso! O que será que estão tramando? O quê? É um imã 3000X ultramagnético! Isso não parece ser bom de jeito nenhum! Olá! Parece que os alienígenas nervosos também gostam do circo! Tchau! 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 Bom trabalho, Pocoyo. Agora temos bastante tempo para nos prepararmos para o espetáculo. Ah, não! Os alienígenas bravos encontraram um circo sem você! O senhor marciano disse que alguém está brincando com suas coisas. Eles estão todos de tamanhos errados e que alguém pegou o controle. Ele? Pato? Ah, aí estão eles. Estão deixando tudo maior. Ah, não! A Ellie não gosta de ninguém mexendo em sua boneca? Ah, isso está fugindo ao controle. Alguém, faça alguma coisa, por favor! Falem! Olá, Pocoyo. Ainda bem que você está aqui. Feio, feio! Você vai devolver o controle? Obrigado, Pocoyo. Não sei o que aconteceria se você não tivesse chegado quando chegou. Você não está pensando... Corra, Pato! Mais rápido! Feio, feio! Feio, feio! Oh não, os alienígenas do circo foram encolhidos E você quebrou o controle deles E tem uma tenda cheia de alienígenas nervosos esperando pelo show Sem problemas O que foi, Pocoyo? Você tem uma ideia? Tcharam! Você está dizendo que vai fazer o circo? Parem! Senhoras e senhores, em nossa primeira apresentação temos... Fred, é com você! Malamarista! Manda ver, Fred! Melo show! Você é um sucesso! E agora no picadeiro central! Pato, o palhaço! Parece que os alienígenas nervosos não gostam de sapateado Ellie Ellie? Ah sim! A poderosa Ellie! Ae! 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 Maravilhoso! Obrigado, Ellie! Agora é o número final! E agora, para nosso grande final, temos a ave no ar, Pato! Com a ajuda de seu parceiro sonâmbulo, Sonequita! Junto com a veloz da motocicleta, Lagarta! Ae! Junto com... Junto com... Nosso projétil de asas, Soninho e Lola, o leão feroz! E Fred, não podemos nos esquecer do Fred! E no trampolim, Ellie! E Pocoyo, vendado em uma plataforma de equilíbrio! Ah, não! Eu não posso olhar! E Ah não, Loma bebeu toda a água! Ah minha, Loma bebeu! O que é isso? O que é isso? Bravo! Viva o circo! Viva ajudar os novos amigos! Tchau, tchau! Até logo! Música DEDOS MÁGICOS Olá Pocoyo! Oi! Esta é sua cartola mágica? Sim! Você vai fazer um truque de mágica? Vou! Ótimo! Pato! Pato! O Pocoyo quer mostrar um truque de mágica! Isso vai ser divertido! Tadá! DEDOS! DEDOS! Vamos todos dizer DEDOS! DEDOS! Abre a cadáver! Onde estão seus dedos? Eles desapareceram! Minha nossa! Contos de Fadas do Pocoyo Olá Pocoyo! Olá Pocoyo! O que é isso? História! Era uma vez... O dinossauro e a formiga estavam brincando juntos Quando, de repente... Apareceu um fantasma! E então, ele desapareceu! A formiga e o dinossauro foram passear juntos Então, o fantasma apareceu de novo E então, ele desapareceu Eles estavam fazendo um piquenique E o fantasma apareceu E então, desapareceu com um sanduíche Estavam jogando cartas E o fantasma apareceu de novo E depois, desapareceu Eles estavam viajando de avião Mas o fantasma também apareceu ali E depois, desapareceu Então, um dia, quando o fantasma apareceu Todos eles brincaram de fantasma E eles se divertiram muito Fim Ah, é Soninho Vá com o pato, rápido! Pocoyo? Soninho também quer ver um truque de mágica Veja! Ah, Pocoyo vai fazer outro truque Mão! Uma mão, sim Você! Vamos todos dizer mão Mão! Abra cadabra! Ah! Sumiu! A mão do Pocoyo desapareceu Minha nossa! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, estou vendo Você está concentrado nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é? É um hipopótamo Hipopótamo É um hipopótamo Opa! Pocoyo 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 O pé do Pocoyo desapareceu Incrível! Ah, entendi É assim que você faz O pé do Pocoyo Não desapareceu de verdade O que foi, Pato? Você está dizendo que já sabia? Ha! Muito divertido! Um viva para a mágica! Vamos cantar! Você pode ver meus dedos Então eles desaparecem Você pode ver minha mão Então ela desaparece Você pode ver meu pé Então ele desaparece E eles aparecem de novo Então isso é uma mágica Mão! Dedo! Você pode ver meus dedos Então eles desaparecem Você pode ver minha mão Então ela desaparece Você pode ver meu pé Então ele desaparece E eles aparecem de novo Então isso é uma mágica O circo Olá pessoal Oi! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Circo! Um circo? Ah, entendi Malabarista Um malabarista Acrobata Um acrobata Palhaço E um palhaço? Uau! Vamos começar o show! Contos de Fada do Pocoyo Olá Pocoyo O que é isso? Soria! Era uma vez Um dinossauro Ele foi ao zoológico O dinossauro se divertiu muito Ele ligou para a amiga dele A formiga O dinossauro chamou a formiga Para ir ao zoológico A formiga A formiga foi ao zoológico Mas o dinossauro não estava lá Porque ele foi ao museu O dinossauro se divertiu muito Ele ligou para a amiga dele A formiga E ele a chamou para vir ao museu A formiga foi ao museu Mas o dinossauro não estava lá Porque ele estava no cinema Ele gostou tanto do filme Que ligou para a sua amiga formiga E ele a chamou para vir ao cinema E a formiga e o dinossauro Assistiram ao filme juntos O filme era sobre um zoológico Um museu E sobre dois amigos no cinema Fim Apresentando Pocoyo O malabarista Uau Opa Minha nossa E agora L A acróbata Incrível Senhoras e senhores Pato O palhaço Muito engraçado Que circo maravilhoso Roda das cores Bem-vindo ao nosso show A cor de hoje é Branco Todos procurando por algo branco Hum Algo branco O que você consegue encontrar? O que você consegue encontrar? Muito bem Vamos ver suas fotos Um cogumelo branco Um cogumelo branco Um copo branco Um prato branco Ótimo Ótimo Continuem procurando por coisas brancas Um computador Sim, ele é branco Um travesseiro branco Excelente E isso Vocês sabem o que é isso? Um urso branco Um urso branco Muito bem Um viva para o branco Olá pessoal O que vocês estão fazendo? Ingressos? Vocês têm ingressos para o... Circo! Senhoras e senhores Meninos e meninas Pocoyo orgulhosamente apresenta É ele! Vocês podem dizer o que a ele é? Pato do pato Isso mesmo Pato! E o pato? O que ele é? Palhaço! Pato é um palhaço E o Pocoyo o que ele é? Palavarista! Ele é o palavarista! Mas que circo maravilhoso! Vamos cantar! Bem-vindos ao circo! Vocês estão prontos para o show? Sim! Temos um malavarista Brincando com as bolas E também um acrobata Voando pelos aris E também temos um palhaço engraçado Fazendo você rir Bem-vindo ao circo! Você vai se divertir Balavarista! Agrobata! Palhaço! Esquerda! O seu! Sológico! Circo! Bem-vindo ao circo! Você vai! Você vai! Você vai se divertir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Por que eu ainda me esqueço Marendar e não praticar Oscar Avania Padre de Deus Ebrechinski Alvarada Brutas Forças de Deus Bomba Portilho Cripecchio Acrecer Cripecchio 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 Acrecer Isso é a minha bruta Cripecchio Ache a Ñambrot, puxiquisni, ache a Ñambrot, aleco Que as que dám ache a Ñambrot, chico Do treinado, becidero da Pocoyo Cartel, becicarim, no desarma o niec Carpato Cartel, becicarim, no desarma o niec Carpato Da boeio, pato, trastan, nie do manto, caciarro Turdi, burdi, montan, desastro Agri, fel, pinoplo, agri, cico, trofa, nere, no Da mi funcio, prez, genie, barzo Cartel, becicarim, no desarma o niec Carpato Pocoyo, da pies, nie traga, da desvierne, bladino Tato, nez, lo mando, finasto Ache a Ñambrot, puxiquisni, ache a Ñambrot, aleco Que as que dám ache a Ñambrot, chico Ache a Ñambrot, puxiquisni, ache a Ñambrot, aleco Que as que dám ache a Ñambrot, chico Olá Pocoyo Vem, vem Por aí? Está bem Ah, já sei Você vai nos mostrar um truque de mágica Maravilha Nada em suas mangas, muito bem Veja O que? Por aqui? Não estou vendo nada Ah, já sei Você fez isso aparecer na sua cabeça Usando, hum, mágica Escolha Muito bem Eu escolho uma carta E então, como mágica Você vai me dizer qual carta eu escolhi, certo? Hum, deixe-me ver Eu escolho o balão Mas não contem ao Pocoyo, está bem? Muito bem, Pocoyo Eu já escolhi minha carta Isso é divertido Se você conseguir descobrir qual carta eu escolhi Você é de fato um mágico A casa Hum, vocês podem dizer ao Pocoyo se foi essa carta que eu escolhi? Não Não foi essa Não foi a casa Tente de novo O carro Vocês podem dizer a ele se foi o carro? Não Foi um balão Eu escolhi o balão, Pocoyo Eu sinto muito Quebrado Ah, sem dúvidas As cartas estão quebradas, é claro Não Não O Pocoyo disse que usar brinquedos de mágica é arriscado se você não for um mágico de verdade Vocês não devem mexer Nada nas suas mangas Uma bolinha de espuma Desaparecer Aham Você vai fazê-la desaparecer Assopra Isso é divertido Ah, Pocoyo Ainda está aí Você quer que a gente assopre na bola para fazer ela desaparecer? Está bem Vamos todos assoprar Deu certo Pocoyo, deu certo Mas onde ela foi parar? Sim, eu já vi Ficou presa bem no... Bem Pocoyo Nós encontramos a bola Todos querem mais, Pocoyo Eles gostaram muito do seu truque Abra Abra Minha nossa Isso é mesmo muito engraçado Olha Eu sinto muito Pocoyo, mas... Isso é fantástico, Pocoyo Eles disseram que você é o mágico mais engraçado que eles já viram Parece que tem alguma coisa acontecendo Todos estão envolvidos, com exceção Todos estão se preparando para algo especial, Pocoyo Talvez você queira se juntar a eles Não Eu entendi Você está chateado porque os seus truques não funcionaram do jeito que você queria Sem mágica Bem, talvez não era mágica Mas eu acho que foram alguns dos truques mais engraçados que eu já vi Escuta Estou escutando alguma coisa Olhe em volta, Pocoyo Todos vieram ver o show do mágico mais engraçado do mundo E eu disse todo mundo O que você tem a dizer, Pocoyo? Você vai fazer um truque para eles? Minha nossa Vamos todos aplaudir Pocoyo O mágico mais engraçado de todos os tempos Um viva para o Pocoyo Um viva por sentir-se bem sobre si mesmo Tchau, tchau Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.